Música Vamos assim falar que o loteamento é o seguinte, o loteamento tem que ser entregue com calçamento, com água, com iluminação, tudo isso aí é uma prerrogativa lá do dono do loteamento. O cara faz um loteamento, faz só a venda dos lotes lá, deixa lá, calçamento para fazer, iluminação para botar, água para colocar, aí no futuro quem vai carcar com isso aí? O município, uma coisa que é particular, então tem que examinar, muito critério, a vossa lei foi feliz, mas feliz ainda o presidente da Câmara está pedindo informação.